E eu vou mostrar para vocês o nozinho bem simples que a gente usou esses dias aqui, tá? O que acontece? O multifilamento, ele é conhecido como uma linha que não é muito resistente à abrasão, tá certo? Então, quanto mais contato a gente tiver ou com o anzol ou com a isca artificial, seja lá o que for que a gente vai amarrar, melhor é. Então, eu não fiz nada mais do que um laço, né? Primeiro a gente passa o chumbo, vem por aqui e passa por dentro. Só que isso aqui tem uma resistência. Se você passar duas vezes, tem outra resistência. Se você passar três, tem mais resistência ainda. Então, o que eu fiz esses dias? Usei esse laço com três passadas, né? Que seria o cirúrgion. Feito o laço, a gente passa sobre o girador, ó. Passando aqui por dentro. Aí eu venho com o anzol e passo por dentro do laço. Vou lá embaixo. Então, a minha área de contato aqui no girador, na verdade, fica muito maior do que se eu passasse uma vez só. Duas para ir e duas para voltar. E aqui, ó, o lacinho. Então, eu usei esse sistema com uma linha de 50 libras direto, sem líder. E deu um resultado bastante interessante nesses cinco dias de Pantanal. Tá aí mais uma dica pra vocês.